Nós já temos encontros marcados, só não sei quando Se daqui a dois dias, se daqui a mil anos Com dois canos pra mim apontados Ousaria te olhar, ousaria te ver Num insuspeitável bar Pra decência não nos ver Perigoso é te amar, doloroso querer Somos homens pra saber, o que é melhor pra nós E o desejo é nos punir, só porque somos iguais A idade média é que, mesmo que me arranque um sexo Minha honra, meu prazer, te amar eu ousaria E você é nos punir, só porque somos iguais